E-commerce. A conveniência na palma da mão é um fenômeno global. Entenda as tendências, agora no Cashless. O fenômeno do crescimento do e-commerce e de entrada de um público novo no e-commerce não foi só no Brasil, ele aconteceu no mundo. Foi essa digitalização acelerada, com chute nas costas da pandemia. Se a gente olha, por exemplo, para os Estados Unidos, esse padrão aparece também. Talvez porque seja um cenário até parecido, né? Nesse sentido, tem muitas coisas que somos muito diferentes, mas nesse tem algumas coisas semelhantes. O consumidor de e-commerce nos Estados Unidos está procurando oferta. Lá está tendo um problema de inflação alta, é parecido com o que a gente vinha tendo também, andou melhorando agora por aqui. Mas eles também têm essa preferência pela retirada. Eles não tinham, na verdade, né? Isso vem crescendo. A preferência por ir lá e retirar ao invés do delivery. Eu achei isso bastante surpreendente. E também aparece, né? Esse mesmo, quando a gente olha, pega Estados Unidos, Reino Unido, também aparece o perfil mais feminino de consumo no e-commerce, um perfil mais jovem. No Reino Unido chega a ser, assim, brutal o dado. Quase 90% dos consumidores jovens são millennials, que já inclui pessoas que, para o IBGE, não são mais tão jovens. É o pessoal nascido ali entre 1980 e 1995. Mas é, assim, uma massa gigante de quem está procurando e-commerce, né? De quem é o público do e-commerce. No Brasil, nos Estados Unidos, no Reino Unido, mulheres também nos três países. A diferença maior é que, diferente do Brasil e dos Estados Unidos, o Reino Unido, eles ainda preferem receber em casa. Eles são o país com maior taxa de preferência por delivery de todos que o Payments estudou. Então, isso distorba um pouco, mas alguns padrões se repetem. Esse de que o consumidor do e-commerce é um consumidor ali, dos 20 aos 45 anos, majoritariamente mulher, que num cenário de economia difícil, não é nem que as pessoas estejam deixando de comprar, porque quando a gente olha, né, o e-commerce segue crescendo, mas está comprando em setores de ticket médio menor, ou seja, produtos mais baratos. Então, isso é um padrão que se repete e talvez ajude, né, o pessoal do e-commerce a entender um pouco para quem eles podem direcionar a estratégia de lealdade do cliente, né? Aqueles cashback, programa de fidelidade, promoção, para entender o que eles fazem de estratégia de marketing. Quando a gente tem essa mudança no público, né, e esse padrão, que é até muito bem definido, né, de quem é esse consumidor, não só no Brasil, mas como em outras grandes economias, fica ali de referência para o pessoal, não só para o que já tinha o e-commerce, mas para essas 36 mil que abriram só em 2022, que estão começando, também saberem com quem elas estão dialogando, né? É preciso acompanhar também se esses padrões vão se estabilizar, se vai continuar crescendo ou se vai parar de crescer, né, se vai atingir um platô. Isso ainda não aconteceu, mas se acontecer, a gente vai saber, porque a gente vai continuar acompanhando. E aí vocês já sabem, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Clica aí, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.